Você liga pra dinheiro? Eu não! Tá maluco? Ligar para papel? E aí, meu nobre? Se quer dinheiro, hoje é só pedir, tá bom? Tô com muito dinheiro. Que bom, mano! Não precisa, não precisa! Obrigado! Quanto você quer pra jogar um kart de corrida de ano novo? Não precisa, eu jogaria gratuitamente. Quer 37 contos? Eu não. Não ligo para dinheiro. Doe para uma instituição de caridade. 5 reais pra tocar uma música, né? É, não, a música é... Por que eu iria cobrar para... Por que eu iria cobrar para ouvir músicas? Quem pagaria para ouvir músicas se você pode ouvir gratuitamente, chat? Tu com cinquentinha para doar aqui. Não, não precisa, não precisa, chat. Dinheiro é apenas papel. É, guardem para comer. Já que você tá trabalhando sem pedir dinheiro, você divulga meu Instagram na faixa. Ou então, eu não faço divulgação porque eu acredito na meritocracia. Eu acho que todo mundo tem que crescer sozinho. Todo mundo tem que crescer sozinho, sabe? Mas tipo assim, amanhã... Volta de novo aí! Que a gente conversa!